Depois de 20 anos, a Expoap volta a ser a exposição de bons negócios na pecuária. Animais de alto valor genético desfilam no julgamento da raça Nelore. O boi que fez do Brasil o maior exportador de carne do mundo. E a exposição do agronegócio regional é também palco de serviços públicos de apoio ao campo. De produtos de tecnologia de primeiro mundo. Uma feira especial, completa, e com um setor que surpreende em desempenho. E este ano, os leilões são o ponto alto dos negócios na Expoap. Pela primeira vez, cinco estão acontecendo, com expectativa de movimentação financeira superior a 3 milhões de reais. O terceiro leilão da Fazenda JM confirmou a onda de negócios em alta. O forte dos lances, o gado gileiteiro, novidade na pecuária da região. E o Nelore, animais bons de carne e de preço. Nós estamos vendendo aqui, como eu sempre disse, aquilo que a gente tem vontade de comprar. Então, o que nós estamos oferecendo, o Brasil pode comprar, que com certeza vai estar comprando animal que agrega valor à sua propriedade. E o mais interessante do leilão JM, negócios que superaram a expectativa. Movimentou cerca de 800 mil reais nas vendas de animais. Os preços estão sendo excepcionais, estamos vendendo tudo. Então, isso mostra que o agronegócio é que nós devemos apostar. Obrigado. Obrigado.